Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do CD... Não, pera... Isso, hoje do CD, porque hoje o programa é dedicado a essa mídia maravilhosa que é o CD. Gosto muito, coleciono também, prefiro vinil, mas eu também gosto do CD. Hoje eu vou participar da tag do CD. O que seria isso? Na verdade, o que existe é a tag do vinil, que inclusive eu já fiz, eu vou deixar aqui no card pra você dar uma olhadinha. Foi o primeiro programa do canal, eu tô lá, eu tô sem graça, falando, fazendo a apresentação. A tag do vinil, ela é uma corrente mundial, onde os colecionadores apresentam parte da sua coleção respondendo a 20 perguntas. Recentemente, o meu amigo Vinícius, do canal Pequeno Guia do Colecionador Multimídia, resolveu fazer uma adaptação dessa tag do vinil pra incorporar o CD, porque nem todos os nossos amigos colecionadores colecionam vinil, muitos deles preferem o CD. Antes de apresentar as minhas respostas, eu gostaria já aproveitar e taguear mais amigos pra fazerem aqui a sua tag do CD. Eu vou convidar o meu amigo Juscelino, da Musicalha. Ô Juscelino, faz lá a sua tag do CD também. E os meninos lá da vinilteca, José e o Gui. E aí, pessoal, é só vinil mesmo ou tem CD também na coleção? Façam a tag do CD também pra gente ver a coleção de CD. Vamos ver essa vinilteca virar CD-teca, nem que for por um dia. Eu conto com vocês. Então, vamos começar. A minha tag do CD. Primeira pergunta. Quantos CDs você tem na coleção? Bom, eu fiz uma contagem especialmente pra esse programa. Então, eu tenho o número exato aqui. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 1.068 CDs. Pergunta 2. Qual é o CD player que você tem? O CD player que eu tenho é japonês, é da Sony. Chama CDPC235. Esse que tá aparecendo na imagem aí pra vocês. Ele é carrossel, cabe 5 CDs. E eu adoro brincar de shuffle, de random, colocar ali pra ele tocar aleatoriamente as faixas. Acho um barato. Esse CD player eu consegui, não faz muito tempo, faz uns 3, 4 meses, eu consegui uma loja de móveis usados. Ó, veja você. Tava lá socado num canto, cheio de outros aparelhos em cima, cheio de poeira. Comprei no risco, porque eu não sabia nem se tava funcionando, né? Tá certo que eu paguei baratinho. Mas aí eu abri ele todo, passei um aspirador de pó, tirei toda a poeira que tinha e ele tá funcionando. Tá que é uma beleza. Isso aí, eu gosto muito dele. Terceira pergunta. Quantos anos você tinha quando começou a colecionar CDs? Então, se você viu a minha tag do vinil, você viu que o vinil eu comecei a colecionar mesmo com 20, 22 anos, né? Mas o CD eu comecei antes. Eu comecei a colecionar com 19 anos. A minha primeira coleção musical foi de CD. Embora eu tivesse alguns LPs em casa, né? Mas não era coleção. Pergunta 4. Qual o CD mais antigo da sua coleção? Segundo uma pesquisa que eu fiz, o disco, os CDs mais antigos, os primeiros CDs começaram a sair em 1985. Foi isso lá no exterior, né? Aqui no Brasil foi bem depois. Eu tenho na coleção esse disco aqui do Ingvi Malmsteen. O guitarrista finlandês, se não me engano, acho que é finlandês. Esse CD aqui é importado. Eu comprei numa loja em Santos, numa loja de CD. Uma loja famosa. Eu acho que nem existe mais. Também não me lembro o nome. Esse disco aqui, esse CD, é de 1986. Pergunta 5. Qual foi o primeiro CD da sua coleção? Logo que eu comprei o meu primeiro aparelhinho de CD, que era um micro system, mini system, né? Como é que chama hoje? Eu lembro. Marca Gradiente. Só não lembro o modelo. Eu junto comprei dois CDs. Eu fui na loja para comprar o CD do Iron Maiden. O novo CD da época, né? Em 1995. Com vocalista novo. Tava todo mundo curioso para saber como é que ia ficar, né? O tal do Blaze Bailey. No lugar do Bruce Dixon, né? Então, eu também tava. Então, eu peguei esse disco aqui, X Factor. Esse foi o meu primeiro da coleção. Eu ouvi pra caramba. Eu gosto desse disco. Apesar dos fãs do Iron Maiden meio que recusar esse disco, rejeitar. Eu acho ele bacana. Tem bons momentos. Claro, o tal do Blaze Bailey nem se compara com o do Sid Dixon em termos de canto. Mas o disco é legal. Sexta pergunta. Qual foi o primeiro disco que você comprou com o seu próprio dinheiro? Então, o disco do Iron Maiden que eu comprei foi com o meu próprio dinheiro. Só que no mesmo dia, eu comprei dois. Eu comprei esse do Iron Maiden e comprei junto o primeiro disco do U2. O disco Boy. Tá aqui, ó. Essa aqui é com a capa diferente, que é a capa da versão estadunidense, né? Eu já comentei com vocês do porquê que a capa estadunidense é diferente no vídeo sobre os seis discos pra comentar a polêmica do Man. Vou deixar linkado aqui também pra vocês darem uma olhadinha. Tá lá a explicação porquê que a capa é diferente. Então, como eu comprei dois e o outro eu já mostrei. Então, fica aqui como o primeiro disco comprado com o seu próprio dinheiro, digamos assim. Esse disco aqui do U2, o Boy. Tá aqui na coleção até hoje. Pergunta 7. Qual é o CD mais legal que você tem na coleção? Então, esse negócio de CD legal, eu deixo pro meu amigo Vinícius, lá do Pequeno Guia. Nossa, cada CD legal que ele tem, hein? Cada embalagem, cada versão maravilhosa. Eu, infelizmente, não tenho nada muito desse tipo. Mas eu já tive, eu tive sim. No começo da coleção, lá pra 97, 98, mais ou menos, né? Eu dei de presente pra minha esposa um box britânico, bem legal, uma caixa grande, do violoncelista russo Mistslav Rostropovich. Esse box era interessante, porque ele vinha numa caixa azul, com uma textura legal, e a capa dele vinha em dourado, assim, uma arte do Salvador Dali, representando o Mistslav Rostropovich. Sensacional. Dentro desse box, vinha também uma fita VHS, com uma entrevista com o violoncelista, um libreto, e aí os dois CDs. O que sobrou hoje são os dois CDs. Os dois CDs estão aqui, com as suítes de barro pra violoncelo. Fantástico isso aqui. Mas o box, infelizmente, na época, não tinha muito cuidado com a coleção, não sabia direito o que fazer. E aí, acabei perdendo. Se você não quer cometer os mesmos erros que eu cometi, dá uma olhada no meu programa lá, que eu fiz como cuidar e conservar a sua coleção. Dá uma olhada lá, segue as dicas, pra não fazer a mesma burrada que eu fiz, e acabar perdendo um item tão legal que nem esse. Esse item, ele é tão raro, eu diria, que eu não consegui nem achar foto na internet pra mostrar pra vocês. Infelizmente, nem isso eu consegui. Mas, como eu quero mostrar algum item legal pra vocês, então eu vou mostrar outro disco. Espera aí. Esse disco aqui, do U2, No Line On The Horizon, eu acho bem legal essa versão. Ele vem com uma luva, né, translúcida, né, com um sinal de dual. Ele vem num digipack larguinho, né. Tem aqui algumas imagens. Nossa, ali se abre em várias partes. Tem até um pôster aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês verem. Olha só. Ele vem com um pôster. É uma praia aqui, meio no inverno, né. Uma coisa meio gelada. Deixa eu levantar aqui pra vocês. No verso também tem alguma coisa. Esse disco aqui é um dos discos que eu menos gosto do U2, viu. Eu gosto do U2 pra caramba, mas esse disco aqui, não sei. Não sei se eu não entendi direito. Ele vem também com uma arte gráfica aqui, um livro encartado. Olha só. Com as letras. Bem legal. Tá até meio sompo aqui, né. Então fica esse aqui como um item bacana da coleção. Pergunta 8. Uma pechincha. Olha, pechincha é comigo mesmo, hein. Eu adoro correr atrás de pechinchas. CDs principalmente. Eu compro bastante coisa a precinhos bem baixos. Inclusive eu dei algumas dicas aí. Como conseguir e aonde conseguir pechinchas. Eu vou deixar aqui no card também. Um programa que eu fiz sobre esse tema. Agora, eu escolhi com uma pechincha um disco do Michael Jackson. Um disco duplo, aquele History, sabe. Aquele que vem com aquela caixinha até maior. Eu comprei num supermercado. Um mercado chamado Castelão. Até isso eu lembro. Mas eu não cuidava direito da coleção naquela época. Sabe como é que é. Então, antes de mostrar, já dou um aviso, hein. Se você for colecionador cardíaco, dá pausa e pula. Vai pra frente porque a coisa vai ser assustadora, hein. Atenção, já avisei, hein. Posso mostrar? Olha lá. Olha o estado da criança. Olha só o estado. Tem aqui o libreto que não existe, né. Tá todo danado. A caixinha. Olha só, rapaz. Como é que tá. Não me xingue na época. Eu era o colecionador daqueles que não manjava nada. Não entendia nada. Não cuidei do disco. Não cuidei do disco. Deixei pra minha filha criancinha. Mexei. Porque ela gostava de Michael Jackson. Acabou com o disco. Olha lá. Mas eu paguei dois reais aqui, ó. Dois reais. Novo, lacrado, embaladinho no mercado lá. Sei lá porque o cara tava vendendo a dois reais. Tá aí a minha peixinha. Nona pergunta. Qual o seu disco mais valioso? Eu não sei. Não sei dizer. Talvez eu tenha aqui alguns discos mais caros, né. Que custem mais se eu fosse vender. Mas eu acho que um bom palpite é esse aqui. Uma edição britânica do mais Iron Man novamente. Aqui, ó. Best of the Beast. A versão com um libreto, né. Duplo. Bem legal esse aqui, hein. É, não sei quanto equivale. Cem reais? Cento e cinquenta? Mais ou menos. Acho que é isso. Tá aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o mais caro da minha coleção. Décima pergunta. O disco de uma artista. Olha, esse daqui eu escolhi com gosto. Porque é uma cantora que eu gosto demais. É uma cantora que eu conheci também lá por meados dos anos noventa. Quando eu assisti o filme A Outra Frase de um Crime. Ô filmão, hein. Que filmão. E aí apareceu lá. Ela cantando uma faixa na trilha sonora do filme. Inclusive, a música foi importante, de alguma forma, pra trama. Porque tava lá os mafiosos jogando uma sinuca e tal. E aí a música tava rolando de fundo. Aí o advogado, né. Que é o Richard Gere, que fazia. Ele, que era o protagonista. Ele chegou lá pra falar com os mafiosos. E chamou a atenção dele, né. Que música legal, não sei o que. E eu também já tava de olho, de ouvido, atento na música. E é dessa moça aqui, ó. Dulce Pontes. Cantora portuguesa Dulce Pontes. Aí eu falei, ô mulher, vem, vem aqui. Olha que música legal. Aí eu passei os créditos ali. A música continuou. A música, no caso, era Canção do Mar. Que não tem nesse disco aqui. Na época, a gente saiu, foi numa loja de CD e tal. Tem Dulce Pontes aí? Nem sabia o que que era e tal. O pessoal da loja. E aí eles resolveram importar de Portugal pra mim. O disco que tinha lá disponível era esse aqui. O primeiro canto. Muito bom esse disco. Excelente esse disco. É uma das melhores cantoras do mundo, eu vou dizer pra você. Se algum dia eu vou fazer aqui a listinha das 10 maiores do mundo. Essa daqui, ó. Dulce Pontes. Vai atrás. Como passaram o tempo, depois eu acabei descobrindo. Que o disco que tinha aquela música, Canção do Mar. Chamava-se Lágrimas. E eu já tenho ele na coleção também. Mas esse disco aqui, ó. Eu acho que até deve ser melhor do que o outro. Décima primeira pergunta. Um disco da sua banda favorita? Essa pergunta é exatamente igual a feita na tag do vinil, né? Eu já respondi. Então, vocês sabem que a minha banda favorita é o U2. E eu já falei do álbum The Joshua Tree. Eu tenho ele também em CD. Mas pra mostrar um negócio diferente, eu resolvi mostrar o meu segundo favorito. Vamos dizer assim. O que tá em segundo lugar no meu gosto. Que é esse aqui do ano 2000. All That You Can't Leave Behind. Pergunta 12. Uma compra por impulso. Bah! Que que é isso? Compra por impulso? O colecionador faz isso direto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma. Eu vou escolher qual foi a última compra que eu fiz por impulso. A última foi esse disco aqui. Esse álbum duplo da banda Smashing Pumpkins. Eu peguei esse disco aqui. Porque foi recomendado pelos meus colegas colecionadores. Que dizem que Smashing Pumpkins é uma das bandas mais interessantes dos anos 90. E nos anos 90 já meio que deu uma parada de pesquisar e tal. Então eu fiquei meio pra trás. Então eu resolvi pegar. Tava num preço legal. Eu peguei aqui. Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness. Tá aqui. Tá certo? Quem me indicou foi o Vinicius também. Foi você né Vinicius que me indicou. Foi sim. Eu ainda não ouvi com atenção adequada aqui pra dizer se gostei ou não. Mas tá aí. O exemplar de uma compra por impulso. A última que eu fiz. Décima terceira pergunta. Um presente. Como eu fiz na tag do vinil. Eu vou fazer aqui também na tag do CD. Eu vou dar uma roubada. Eu vou citar dois presentes aqui. Tá bom? Um belo dia eu tava conversando pela internet com o meu amigo lá do Rio. Felício Torres. Grande figura. Grande amigão. E eu tava falando com ele sobre uma banda chamada Mantiqueira. Uma banda que eu gosto muito. Que eu conheci também lá em meados dos anos 90. Pela televisão. Eu assisti um especial na TV Cultura. E eles estavam se apresentando no festival de inverno. Coisa fantástica. Eu fiquei pirei naquele som. E aí não tinha CD. Não achava em lugar nenhum. Até que um belo dia eu achei um amigo que tinha o CD. Eu pedi pra ele gravar pra mim numa fitinha cassete. E desde então eu escutei milhões de vezes aquela fitinha cassete da banda Mantiqueira. O CD chamava-se Aldeia. E eu tava contando essa história pro meu amigo Felício. Ele falou assim. Rapaz, eu tenho aqui esse disco. Inclusive tá lacrado. Porque eu tenho mais de um. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te mandar de presente. Eu falei. Cara, você vai fazer isso mesmo? Faz 20 anos que eu tô atrás desse disco. Você puxa. Como você é legal. E aí ele me mandou. Mandou mesmo. Tá aqui ó. Aldeia. O disco da banda Mantiqueira. Baita banda, hein? Isso aqui é sonzão. E o meu amigo Felício é tão legal. Tão legal. Que além de me mandar esse CD fantástico. Que eu tava atrás há 20 anos. Ele ainda me mandou mais 11 CDs. E ó, eu vou dizer pra vocês, hein. Desses 11, 10 estavam novos. Lacrados. Lacrados. Puxa vida, hein Felício? Aproveita esse vídeo aqui pra te agradecer de novo por esse presentão. Outro que eu não posso deixar de falar também. Outro presente, né? É da minha esposa. Minha esposa Flávia. Num primeiro aniversário meu que a gente passou juntos. Lá em 1996. Isso. Todo dia da semana do meu aniversário. Ela me deu um presente. Então um dia era uma coisa. Um dia era outra, etc e tal. E aí, ela me deu nesse meio tempo aí. Ela me deu dois CDs. Ela me deu essa coletânea da cantora Chá Dê. Que eu gosto pra caramba, né? Desde aquela época. E também me deu aqui o disco do Yngvi Malmsteen. O guitarrista finlandês. Que eu já falei aqui. O álbum Inspiration. Que tem covers, né? Ele faz covers. Homenagem às bandas que ele disse que inspiraram ele. Na carreira, né? Décima quarta pergunta. Qual é o disco mais tocado? Aí é fácil, né? É o meu CD favorito. É o meu disco favorito de todos os tempos. Eu estou falando de Kind of Blue, de Miles Davis. Aqui, ó. Mostrando de novo. Mostrando a tag do vinil. Aqui eu estou mostrando de novo. Aqui com o disco mais ouvido de todos. O meu favorito. Décima quinta pergunta. Uma raridade. Uma raridade. Olha, eu não sei se isso aqui é raro. Eu não sei se eu tenho raridade. Como eu falei já, eu não me ligo muito nisso. Mas esse aqui eu procurei, procurei, procurei na internet e tal. Eu não achei. Então eu imagino que seja raro. Tá aqui, ó. Gil Scott Harrell. O disco Freewheel. Digipec. Esse aqui é francês. Não, é americano esse disco. Estadunidense. Eu acho que é raro. Mas não sei. Fica aí como... Para participar a tag. Pergunta 16. Um CD para dias chuvosos. Tem uma coleção que foi lançada pela gravadora Trama. Que era uma... Eram coletâneas de jazz. Jazz contemporâneo. Principalmente smooth jazz. Que apresentava artistas novos, né? Do estilo. E cada... Cada CD dessa coleção tinha um tema. Por exemplo, música para quando você está dirigindo. Música para quando você está com sono. Sei lá. E provavelmente tem alguma música para dias chuvosos. Não sei. Esse eu não tenho. Mas eu tenho esse daqui, ó. Jazz for when you're alone. Jazz para quando você estiver sozinho. Eu acho que esse disco aqui é muito legal. Muito adequado para um dia chuvoso. Fica aqui, ó. E se você conseguir achar essa coleção. Vale a pena pegar, viu? Eu tenho dois itens dessa coleção. Esse e o para pegar estrada. O jazz para pegar estrada. São bem legais. Pergunta 17. Um disco que faz você se sentir bem. Aí eu vou ter que apelar para o meu artista favorito. Joe Coltrane. Adoro. Sempre que eu escuto um disco dele, eu me sinto bem. E eu vou citar como exemplo esse disco aqui, chamado Ballad. Só música tranquila, música na boa que ele toca aqui. Fantástico esse disco. Muito gostoso de ouvir. Eu me sinto super bem sempre que eu escuto esse disco aqui, ó. 18ª pergunta. Um CD nostálgico. Esse aqui eu pedi ajuda para minha esposa. Porque a gente está sempre curtindo discos juntos e tal, né? Desde sempre. Desde que a gente começou a namorar. A gente escuta os discos juntos e aí eu perguntei, e aí mulher? Um disco que faz a gente lembrar dos nossos primeiros tempos ou de vários momentos que nós passamos na vida juntos aí. O que você me sugere? E ela me deu essa sugestão aqui e eu gostei. Eu falei, tem razão. Esse disco realmente é bastante nostálgico. Eu estou falando dessa coletânea aqui da banda Bread. É uma delícia esse disco. Puxa vida. Bem gostosinho. São uns anos 60, 70. Muito gostoso de curtir a dois e tal. A gente ouviu esse disco aqui embalando momentos de alegria, momentos de dificuldade. E o importante é que a gente ouviu bastante junto esse disco aqui. E portanto ele é bastante nostálgico. Gosto bastante. 19ª pergunta. Uma edição limitada. Eu não sei se eu tenho isso não. Acho que não. Uma edição limitada é aquela que vem numerada, né? Que você tem um determinado X de cópias e a sua é a cópia Y. Então, acho que eu não tenho isso não. Eu peguei esse aqui, ó. Esse aqui, segundo concurso de piano da Cultura FM, prêmio Pro Mon. Porque esse disco aqui é meio obscuro, né? É um disco que apresenta lá os finalistas do concurso, né? Foi lançado, acho que até numa edição... Ele foi bem encartado numa revista. Acredito que foram pouquíssimas edições, né? Deve ter vendido muito pouco isso aqui. É um disco gostoso, legal. Mostrando os jovens talentos, pianistas. Última pergunta. Uma compra recente. A última compra que eu fiz de CD, foi agora esse mês e tal. Eu comprei dois Coltrane's. Olha só. Dois Coltrane's. Um aqui só pra amantes. More Joe Coltrane for Lovers. Fantástico o disco. Vem só as baladas, as músicas mais lentas dele. Ah, pra embalar momentos a dois aí. Fora de série. E esse aqui, The Best of Joe Coltrane. É uma coletânea que eu não tinha ainda. Vem com cinco faixas ótimas. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui da tag do CD. Se você ainda não viu a tag do vinil, vai lá ver. Ficou legal também. Eu agradeço de novo aqui o meu amigo Vinícius. do canal Pequeno Guinha, do colecionador Multimídia. Que me endugeriu fazer essa tag. Participar dessa tag. Tá aí, Vinícius. Espero que você tenha gostado. Eu gostaria de convidar também, grandes colecionadores e amigos meus de CD. O meu amigo Sérgio. Ô, Sérgio. Faz aí a sua tag do CD. Eu aposto que você tenha edições fantásticas. E também o meu amigo Marcos Almeida. Ô, Marcão. Faz um vídeo pra nós. Eu vi que você andou se arriscando fazendo uns vídeos aí. Faz a tag do CD pra gente ver. Vamos ver que vai ser legal. Tá certo, pessoal? Então é isso. Peço pra vocês que se você ainda não for inscrito no canal. Que você se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Pro canal dá uma crescida. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.